Nós somos a banda Parasite e essa música é baseada na história do livro de Caspar Viva longe da sociedade, tente buscar a sua identidade, abra o armário, pegue uma roupa, você é melhor, vestido com travos, faça com seu filho o que foi feito com... Viva longe da sociedade, esqueça esse papo de comunidade, abra o armário, pegue uma roupa, passa do seu dia o ano do outro, faça com seu filho o que foi feito com... Faça com seu filho o que foi feito com... Faça com seu filho o que foi feito com seu filho o que foi feito com seu filho o que foi feito com seu filho. Faça com seu filho o que foi feito 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 com seu filho o Eu não sei, mas quanto tempo eu posso aguentar, vivendo aqui, nesse silêncio Criado selvagem, eu fui Criado selvagem, eu fui Criado selvagem, eu fui Criado selvagem Criado selvagem, eu fui